Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, avançando o nosso curso de Direito Processo ao Trabalho para Procuradorias e para Advocacia Pública em geral. Nesses dois blocos, iremos tratar das questões relativas à prova. Falaremos sobre ônus da prova, distribuição do ônus da prova. Falaremos também na sequência sobre as provas em espécie, os meios de prova mais frequentes na justiça do trabalho. Inicialmente, tratando a teoria geral da prova, é importante trazer a noção do que seria prova. Prova, provar, enfim, significa convencer o magistrado acerca da existência ou inexistência de determinado fato. Há quem diga que provar é fazer, abre aspas, a cabeça do juiz, fecha aspas. Ou seja, é convencer de fato a autoridade julgadora acerca da existência daquele fato ou inexistência daquele fato. É convencer o magistrado acerca da sua tese, acerca da sua versão, da veracidade das alegações que você trouxe para os autos. O ônus da prova não se confunde com a obrigação de produzir prova. O ônus da prova está ligado à ideia do encargo, à incumbência de produção de uma prova. Não está ligado, portanto, à ideia de aplicação de penalidade de punição em razão do comportamento de uma parte em juízo. O ônus da prova não se confunde com a obrigação, está ligado ao risco processual de, uma vez não havendo prova nos autos, aquela parte que tinha a incumbência de produzi-la, arcar com as consequências decorrentes da sua sucumbência. Não produzir prova que compete a parte, faz com que haja, portanto, aqui um incremento do risco de sucumbência. Esse incremento é apenas um incremento e não a sucumbência em si, conforme nós veremos logo a seguir. Entretanto, há fatos que não dependem de provas. E esses fatos estão previstos ali no artigo 374 do CPC 2015. São o que ele chama dos fatos notórios, os fatos em relação aos quais a lei presume a sua ocorrência ou não, ou presume a sua inexistência. São os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra. São os fatos admitidos no processo como incontroversos. Então, não é toda alegação, não é todo fato que precisa ser comprovado. Daí porque a importância de que haja um diálogo entre juiz e os advogados, os representantes das partes, para que possam conjuntamente produzir uma prova adequada para a solução daquela controvérsia. Esse artigo 374 do CPC 2015 é muito importante, pois ele pode servir para uma delimitação da prova da dilação probatória no curso de um processo. Há dois princípios aqui, muito relevantes no que se respeita à teoria geral da prova. O primeiro princípio, que está lá no artigo 371, ainda que de forma indireta, no artigo 371 do CPC 2015, ele trata da seguinte noção. A prova, uma vez produzida no processo, ela pertence aos autos, ela pertence àquela demanda. Ela se desprende, portanto, da parte que a produziu. Como eu falei anteriormente, se a parte tem incumbência de produzir a prova, mas não a produz, isso não tem como consequência imediata a sua derrota naquele processo. É que, pelo princípio da comunhão das provas, é possível que a prova tenha sido produzida pela parte contrária. Independentemente da parte que produziu a prova, ela será levada em consideração pelo magistrado o âmbito da prolação da sua sentença. Então, discutir sobre divisão do ônus da prova não implica na discussão sobre vitória ou derrota na demanda. Implica na discussão sobre o risco de sucumbência. Pois, ilustrativamente, se o fato pertencia à parte autora, se a incumbência da prova de um fato pertencia à parte autora, por ser um fato constitutivo do seu direito, por exemplo, o fato dela não produzir essa prova faz com que ela se encontre em uma situação de fragilidade. De sorte que, a princípio, se não houver prova nos autos, com o ano da prolação da sentença, essa parte autora certamente irá sucumbir. Entretanto, nesse mesmo exemplo, mesmo que a parte autora não produza a prova, se a parte contrária, a parte ré, ainda que de forma involuntária, produzir uma prova favoravelmente à tese do autor, imaginemos aqui que o preposto confesse à audiência, que é um meio de prova, a confissão, que o que o autor está negando na peito inicial, de fato, procede, não há que se falar aqui, em circunpência da parte autora, pelo simples fato de não ter sido ela a parte que produziu essa prova. Outro princípio bastante relevante para a teoria geral da prova é o princípio da liberdade dos meios de prova. Princípio esse que está ali no artigo 369 do CPC 2015, segundo o qual a parte pode se utilizar no curso do processo de todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovar a sua tese. Ou seja, há uma chamada atipicidade dos meios de prova. As provas que podem ser realizadas são aquelas previstas em lei, assim como aquelas que mesmo não sendo previstas em lei, não são ilegais nem moralmente ilegítimas. Por isso se fala de atipicidade, ausência de taxa de atividade dos meios de prova passíveis em serem utilizados nos meandros do direito processual civil e do direito processual do trabalho. Acerca da distribuição do ônus da prova, tem pertinência nós fazermos a distinção entre teoria estática do ônus da prova e veremos a seguir a teoria dinâmica do ônus da prova. A teoria estática do ônus da prova faz, eleva a crer que uma vez não produzida a prova nos autos que competia aquela parte, ela irá sucumbir. No caso da parte autora, os fatos constitutivos do seu direito. No caso da parte ré, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. É o que está essencialmente previsto nos artigos 818 da CLT e também no artigo 373 do CPC de 2015. 15. A noção aqui de que há uma divisão prévia da distribuição do ônus da prova com uma espécie de recado para as partes. Autor, se se tratar de um fato constitutivo do seu direito e não houver prova ao final do processo, você poderá sucumbir. Parte ré, se se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e você não se desvencilhar acerca desse ônus provatório, você poderá sucumbir. Portanto, é a prévia estipulação pelo legislador da consequência processual que poderá decorrer da inércia da parte na produção da prova. A distribuição estática do ônus da prova e essa distribuição estática prevista no artigo 818 da CLT e 373 do CPC de 2015, ela ocorre normalmente em sede de sentença. Nada impede, entretanto. Atualmente, a legislação inclusive prevê expressamente nesse sentido. São os parágrafos aqui do artigo 373 do CPC de 2015 e os parágrafos do artigo 818 da CLT que haja a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Essa distribuição dinâmica do ônus da prova, ela ocorre quando o magistrado, diante de situações concretas previstas ali na legislação, verifica que diante das peculiaridades da causa, como a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da produção da prova por uma das partes, ou também quando se verifica a maior facilidade da obtenção do meio de prova pela parte contrária, ele atribui um fato que a princípio era de ônus de uma das partes para a outra parte. Ele distribui, portanto, dinamicamente, de acordo com os elementos concretos dos autos, essa produção da prova. Esse ato do magistrado deve ser um ato fundamentado em uma dessas possibilidades, segundo a regra processual trabalhista, que inclusive é necessário que essa distribuição ocorra na abertura, presta atenção, abertura da audiência de instrução, não pode ser no curso da audiência de instrução, segundo a norma seletista, pelo menos na sua literalidade. Deve ser na abertura da audiência de instrução, deve ser por uma decisão fundamentada do juiz, ele deve fundamentar a razão pela qual entende que a outra parte é quem deve ter essa incumbência probatória, deve ainda o magistrado, se for o caso, permitir que a parte produza essa prova em um outro momento, inclusive adiando a assentada, adiando a audiência, para que ela possa se desenciliar daquele encargo probatório. Essa noção aqui é a ideia de democratização da condução do processo, a ideia de cooperação processual, impedindo que o magistrado possa simplesmente impor, imputar a uma das partes aquela responsabilidade pela produção da prova, e de outro lado não permitir que a parte então prejudicada por essa decisão se desencuba do seu ônus probatório. Então, esses elementos são muito importantes. Segundo a CLT, nos seus parágrafos do artigo 188, a decisão do magistrado deve ser fundamentada, ela deve ocorrer no início da audiência da abertura de instrução, o magistrado deve permitir a parte prejudicada processualmente por essa decisão à produção da prova, e mais, deve inclusive permitir o adiamento da audiência para que a parte exerça aqui de forma adequada o seu direito à ampla defesa sob pena de exerceamento do direito de defesa, e, porventura, poderá ocorrer até mesmo nulidade processual em razão desse ato do magistrado. Quero destacar aqui ainda, no que diz respeito à distribuição dinâmica do ônus da prova, que há quem a diferencie o Instituto da Distribuição Dinâmica do ônus da prova, que é esse que nós acabamos de analisar, do Instituto da Inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, segundo parte da doutrina e da jurisprudência, seria feita sempre em benefício da parte hipossuficiente, sempre seria, e seria exatamente daqueles casos previstos em lei, como ilustrativamente a hipótese lá, prevista no Código de Defesa do Consumidor. O fato é que, seja mediante o instrumento da distribuição dinâmica, seja mediante a inversão do ônus da prova, sempre aconselhável, sobretudo, sob a ótica da ideia do neoconstitucionalismo, do neoprocessualismo, uma noção de democratização do processo, que a parte, então, prejudicada por essa inversão, ou por essa distribuição, tem a possibilidade de produzir a prova em relação a qual, segundo o magistrado, aquela prova passou a ser de sua incumbência. Avançando aqui, tratando agora de alguns casos práticos, envolvendo o ônus da prova no processo de trabalho, trouxe para vocês alguns casos mais recorrentes, que são objetos de súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E eu já falei para vocês, em se tratando de prova para procuradorias, para advocacia pública, muitas vezes, essas súmulas, elas têm uma incidência até mesmo maior do que a própria letra de lei. Em questões objetivas, sem dúvida, uma boa aula, um bom contato com a explicação, seguida de uma leitura maciça da literalidade da norma, é muito bem-vinda. Mas, sobretudo, no direito processo ao trabalho, posso afirmar para vocês que boa parte das questões que são cobradas na prova de vocês, elas são retiradas exatamente de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. O primeiro caso prático aqui, que é um caso bastante já conhecido, a ideia das empresas que possuem obrigatoriedade de manutenção dos cartões de ponto para o controle dos horários dos seus empregados. Se a empresa descumpre essa obrigação legal, artigo 74, parágrafo 2º da CLT, a súmula 338 do TST, entende que se a parte ré deveria ter cartão de ponto, está obrigada por ler e ter cartão de ponto, e não junta esse cartão de ponto aos autos, segundo o TST aqui, há uma inversão do ônus da prova e presume-se correta a jornada declinada na petição inicial. Entretanto, essa presunção aqui é sempre de natureza relativa. Vale dizer, o juiz tem que oportunizar a parte ré se ela assim requerer a produção de fato em sentido contrário. logo, mesmo que a parte ré, ilustrativamente, tenha 100 empregados e não junte aos autos os cartões de ponto, se ela quiser produzir prova oral para esclarecer a questão relativa à jornada, está o magistrado obrigado a permitir essa produção da prova, porque se trata aqui de uma presunção relativa. E a denegação da produção dessa prova pode configurar aqui cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, nulidade processual. O item 2 da súmula 338 trata daquela situação em que algumas normas coletivas, seja acordo coletivo, seja convenção coletiva, elas preveem aqui uma jornada de trabalho. O que a súmula diz é, mesmo que a norma coletiva diga que o trabalho vai ser em um horário, se na prática fica comprovado que o horário se deu em outro horário, vai prevalecer por uma questão de lógica, de primazia do princípio da realidade, a jornada verdadeiramente provada nos autos. Por fim, com essa súmula 338, há ainda o seu item 3. O item 3 da súmula 338, ele entende que a ausência de juntada dos cartões de ponto se equipara à ausência de variação de horário nos cartões de ponto. Ou seja, os chamados cartões de ponto britânicos, aqueles que registram horários uniformes, se for juntado cartão nesse sentido, vai equivaler a uma ausência de juntada. E o efeito? O efeito será exatamente o mesmo ao previsto na súmula 338, item 1. A presunção da veracidade dos fatos articulados pela parte autora vai se presumir que o horário declinado na petição inicial ele é o correto. Evidentemente, também nessa hipótese, ainda que se trate aqui de cartão britânico, vai se permitir a parte reclamada também a produção dessa prova. Avançando aqui, no que diz respeito aos pleitos de reconhecimento de vínculo de emprego, se a parte autora diz que é empregado e a parte ré, a parte reclamada, diz que sequer o autor trabalhou para a empresa, sequer reconhece que houve prestação de serviços, o ônus de comprovar que houve prestação de serviços sob qualquer modalidade aqui, é dor autor, por ser o fato constitutivo do seu direito. Entretanto, se a parte ré reconhece que o autor lhe prestou serviços, mas que não foi como empregado, foi como autônomo, foi como eventual, foi como diarista, no caso dos empregados domésticos, aí é da parte ré o ônus de comprovar em sentido contrário. Ou seja, comprovar que essa relação se deu em moldes distintos da relação de emprego. No particular, vale destacar aqui a norma que está lá no artigo 442B da CLT, inserido esse dispositivo pela reforma trabalhista, que diz que o autônomo, quando cumprida todas as formalidades legais, ele não será considerado empregado. Ora, de fato, se o trabalho for autônomo, se não houver elementos de subordinação de vínculo de emprego, realmente, não há que se falar aqui na existência de vínculo. Agora, nada impede que haja prova em sentido contrário. A lei prevê que se for regularmente pactuado esse contrato, o ônus de comprovar que ele não é de emprego é do empregado. Trata-se aqui, portanto, de uma mera presunção legal de ausência de vínculo na hipótese do artigo 442B da CLT, que, evidentemente, nada impede a parte autora da produção da prova em sentido contrário. Avançando aqui quanto aos exemplos práticos que mais caem nas nossas provas, nós temos ali ainda na Sula 460 a questão relativa ao vale transporte. Nós sabemos que o vale transporte ele é um benefício reconhecido para o empregado que faz a utilização de transporte público coletivo casa-trabalho, trabalho-casa, ou seja, para se deslocar em razão do serviço. Há um questionamento, há controvérsia se o ônus de comprovar que requereu esse benefício ou se tinha direito a receber esse benefício, se é do empregado ou do empregador. A Súmula 460, ela compreende aqui que o empregador tem melhores condições para comprovar que o empregado não satisfai os requisitos para a percepção desse benefício, inclusive no que diz respeito ao próprio requerimento para o empregador, prezados, quando a dimissão do empregado é só ele colher o chamado termo de opção pela utilização do vale transporte, em que o empregado vai declarar ali para o empregador se o utiliza o transporte público e qual é a linha que ele utiliza para fazer esse transporte para o trabalho, da casa para o trabalho e vice-versa. Então, se o empregador colhe esse documento, caberia um empregado se quiser questionar posteriormente e dar algum vício de consentimento, ou seja, desconstituir essa prova. Mas se não houver qualquer elemento nos autos, segundo o TST, o ônus aqui é do empregador, súmula 460. Já no que diz respeito ao salário-família, a súmula 245, entende que é o ônus do empregado comprovar que satisfaz os requisitos para a percepção desse benefício previdenciário, inclusive que se essa prova foi feita em juízo, só é devido o pagamento desse benefício previdenciário após a sua comprovação realizada em sede de processo judicial. A súmula 6, que trata do tema da equiparação salarial, não traz nenhum tipo de novidade, só diz que se aplica na divisão do ônus da prova, na temática de equiparação salarial, instituto previsto lá no artigo 461 da CLT, a ideia de que o autor compete o fato constitutivo, ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Há, ainda que, na temática relativa de expedimento à extinção do contrato, a importantíssima súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula 212, atenção, ela não trata da hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, ela trata, na verdade, da extinção do contrato de trabalho. É quando o empregador diz que o empregado não lhe presta mais serviços e que ele também não dispensou esse empregado. Ou, por via blipa, o empregador está a alegar que o empregado abandonou o emprego. tendo em vista que não é impossível, ocorre sim com certa frequência que o empregado abandone o emprego, mas que mais frequente ainda é a dispensa do empregado pelo empregador, de acordo com o que ordinariamente acontece, o Tribunal Superior do Trabalho defende que onde provar a data e a extinção do contrato é do empregador. Há incidência aqui de diversos princípios do direito do trabalho nessa temática de distribuição do ônus à prova, sobretudo, o princípio da continuidade da relação de emprego previsto lá no artigo 7º inciso 1 da Constituição Federal de 88. Temática também relevante para a nossa prova aqui de respeito ao ônus no que toca ao FGTS, do tempo de serviço. Há discussão em relação ao ônus de se comprovar que a regularidade ou irregularidade dos depósitos do FGTS. Há quem diga que é do autor esse ônus porque é dele a incumbência de provar o fato criativo do seu direito, o fato que dá origem ao seu direito, o fato constitutivo do seu direito. Já há quem compreenda que se trata na verdade de pagamento, se trata na verdade de uma modalidade de extinção da obrigação e sendo uma extinção da obrigação é um fato extintivo do direito cuja incumbência segundo essa corrente é da parte reclamada. Nesse último sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que pela Súmula 461 do TST entende que os depósitos de FGTS a prova desses depósitos é um fato extintivo do direito e portanto é de incumbência da parte reclamada. Tratando agora dos meios de prova após nós fazemos um panorama da teoria geral da prova começamos tratando aqui da ideia de depoimento pessoal e de interrogatório há quem faça essa distinção entre depoimento pessoal e interrogatório no sentido de que o depoimento é quando requerido pela parte e o interrogatório é quando é inquirido pelo juiz é quando a iniciativa é quando ocorre por iniciativa do magistrado mas essa distinção não gera nenhum tipo de efeito prático de consequência prática seja o depoimento pessoal seja o interrogatório consiste na oitiva da parte em audiência autor e réu em audiência chamo a atenção aqui porque há uma doutrina e uma jurisprudência que eu entendo que são até minoritárias no processo de trabalho mas é relevante você saber que defende que o interrogatório pessoal o depoimento é uma faculdade do magistrado de sorte que o magistrado pode proceder ao interrogatório ou ao depoimento ou não conforme ele compreenda pela existência ou não de necessidade da produção dessa prova essa corrente se baseia na interpretação literal do artigo 848 da CLT que se utiliza da expressão podendo o magistrado ouvir os litigantes entretanto entretanto prezados muita atenção aqui predomina inclusive no âmbito do tribunal superior do trabalho que o interrogatório ou depoimento pessoal enfim é um meio de prova à disposição da parte de sorte que ela tem direito a princípio à produção dessa prova sob pena de cerceamento do direito de defesa muito cuidado com essa questão porque o entendimento predominante nesse sentido o magistrado pode até indeferir a produção dessa prova mas desde que seja de forma fundamentada e já há de elementos nos autos em sentido contrário mas que é o meio de prova que está à disposição das partes isso aí a doutrina de jurisprudência majoritária daqueras não tem dúvida a respeito a parte sim tem direito à produção dessa prova no que diz respeito a produção dessas provas em audiência é relevante destacar ali o artigo 848 parágrafo segundo da CLT no sentido de que as partes serão ouvidas em audiência depois elas vão sair da sala vão se ausentar da sala para que se possa ouvir as testemunhas e posteriormente os peritos ou técnicos se houver se houver a produção de prova testemunhal aqui é o que está lá no artigo 848 parágrafo segundo da nossa CLT uma última questão aqui pode o advogado requerer o depoimento do seu próprio cliente pessoal a resposta é não é não porque em razão do depoimento do cliente só se pode obter um único meio de prova que é a confissão vale destacar portanto que falta interesse para a parte ou seu advogado requerer o próprio depoimento em audiência pois os fatos ali afirmados não irão provar a seu favor só poderão provar de forma contrária vamos lá apresados dando um prosseguimento aqui ao estudo dos meios de prova chegando agora ao meio de prova já referido anteriormente que se refere a confissão a confissão aqui nada mais é do que a dimissão de um fato favorável à parte contrária e desfavorável ao próprio confitente essa confissão ela gera efeitos processuais e se refere exatamente a confirmação da tese articulada pela parte contrária seja autor seja parte ré antes de analisar com pormenores a confissão é importante destacar que a confissão não se confunde com o chamado reconhecimento da procedência do pedido a confissão se refere a um fato ao passo que o reconhecimento jurídico do pedido é uma forma de disposição do direito que implica inclusive na própria extinção do processo com resolução do mérito é o que está lá previsto no artigo 487 inciso 3 a do CPC 2015 se a parte confessa um fato poderá é prova ainda de fato contrário é possível ainda que ela não sucumba na pretensão mas se ela não reconhece o fato mais do que isso reconhece que o pedido é devido é um ato de disposição aqui unilateral que implica em consequências processuais no que respeito ainda as espécies de confissão são várias as classificações as mais importantes são as seguintes a confissão pode ser judicial quando praticada no curso de um processo ou pode ser extrajudicial a confissão extrajudicial é aquela que se dá fora de um processo judicial a confissão pode ser espontânea quando a parte realmente declara aquele fato ali que lhe é desfavorável e favorável a parte contrária ou pode ser provocada a confissão aqui é provocada quando implicitamente diante de uma pergunta de uma provocação que foi feita a parte ela acaba ainda que de forma indireta confessando o fato que lhe é desfavorável ademais disso a confissão também pode ser real ou pode ser ficta a confissão real é quando a parte expressamente reconhece um fato que lhe é desfavorável quando por exemplo a parte autora afirma de fato recebi esse valor está tudo certo aqui é uma confissão real a confissão ficta pode decorrer de uma série de procedimentos de uma série de situações processuais que veremos a seguir o importante desde já é destacar que a confissão real ela tem natureza absoluta vale dizer não se admite prova em sentido contrário confessou de forma real se entende que ele fato está aprovado está admitido logo não há que se falar em dilação probatória quanto a essa espécie quanto esses fatos confessados já no que diz respeito a confissão ficta ela decorre da revelia pode decorrer da revelia pode decorrer da ausência da parte a audiência e a confissão ficta ela traz a presunção relativa da veracidade dos fatos articulados pelo autor e ou pelo réu enfim pela parte contrária e sendo uma presunção meramente relativa ela admite prova em sentido contrário como veremos logo agora a confissão ficta com o efeito da revelia artigo 844 da CLT se a parte não comparece a audiência segundo a CLT que mantém ainda a ausência da parte como parâmetro para caracterizar a revelia a presunção ficta a presunção relativa dos fatos afirmados pela parte contrária e se presume aqui que o autor tinha razão caso a parte se ausente na audiência inicial ou una é um efeito que decorre do artigo 844 a confissão aqui sendo ficta admite prova em sentido contrário além disso a confissão ficta também pode decorrer da ausência da parte na audiência de instrução ou na audiência de prosseguimento e nesse caso muita atenção essa confissão ficta ela se refere tanto ao autor quanto ao réu tanto o autor quanto o réu eles podem ser confessos aqui podem ser podem praticar atos configuradores da confissão ficta caso fiquem intimados da audiência de prosseguimento e essa intimação tem que ser pessoal e ainda assim não compareçam a essa audiência nós vimos em blocos anteriores que após o recebimento da defesa a ausência da parte autora na audiência seguinte não importa em aquivamento da ação não importa em desistência nem muito menos na extinção do processo sem resolução do mérito aplicam-se aqui as súmulas nona e setenta e quatro do tribunal superior do trabalho muita atenção com isso a ausência da parte autora na audiência inicial leva ao arquivamento a extinção do processo a audiência da parte ré na audiência inicial leva à consequência da revelia e reflexamente a confissão já a ausência de qualquer das partes seja autor seja réu na audiência de instrução ou de prosseguimento tem como consequência a confissão ou seja a presunção da veracidade dos fatos articulados pela parte contrária e sendo a presunção de natureza relativa ela admite prova de fato contrário sim admite prova de fato contrário mas atenção para o que está lá na súmula 74 do TST é que segundo essa súmula não há direito da parte na produção dessa prova competirá o juiz aqui na condução do processo verificar necessidade ou desnecessidade da produção dessa prova de sorte que se o juiz indeferir a produção da prova pela parte confessa pelo fato de não ter comparecido a audiência de prosseguimento não haverá aqui segundo a súmula do Tribunal Superior Trabalho cerceamento do direito de defesa prosseguindo aqui agora em relação a prova testemunhal tratando desde logo no ponto que foi muito comprado para os senhores aqui prova da procuradoria diversos locais cobrou-se aqui o que está no artigo 820 da CLT e também na instrução normativa 39 de 2016 do Tribunal Superior Trabalho nós sabemos que no que se respeita a inquirição da testemunha o CPC aqui alterou essa temática e passou a prever a possibilidade da parte fazer perguntas diretamente à testemunha ou seja o juiz ele poderia intervir nesse procedimento mas a parte ele seria facultado fazer a pergunta direta sem passar pelo magistrado essas perguntas o Tribunal Superior Trabalho entende que a CLT tem norma específica artigo 820 da CLT e em razão disso não é aplicável ao processo do trabalho a norma do processo civil que permite essa pergunta direta pela parte muita atenção quanto a essa peculiaridade quanto a possibilidade de produção de prova testemunhal artigo 442 do CPC 2015 em regra admite-se a produção de prova testemunhal sobre a maior parte dos fatos que são objetos de discussão no processo de trabalho veremos na sequência aqui no que diz respeito adicionais de insalubridade e periculosidade há restrições quanto a produção da prova testemunhal de modo que a lei exige prova pericial mas de modo geral é possível afirmar que a prova testemunhal é a mais utilizada no processo do trabalho exatamente porque via de regra o empregado não fica com os documentos decorrentes da extinta relação de emprego nós temos aqui no CPC e na CLT uma sequência de normas que dizem respeito a capacidade de testemunhar que traz a noção de que as testemunhas prestam compromisso de falar a verdade em juízo que em regra é a capacidade de testemunhar mas que não é possível aqui prestar o depoimento a testemunha incapaz impedida ou suspeita a CLT traz até um rol lá no artigo 829 da CLT dessa questão relativa impedimento e suspeição da testemunha mas tem-se entendido majoritariamente tranquilamente que o CPC é aplicável ao processo de trabalho e as hipóteses de incapacidade impedimento e suspeição previstas no CPC são aplicáveis sim ao processo do trabalho lembrando aqui que de acordo com a súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho essa súmula diz que o fato do empregado estar litigando ou ter litigado em face do mesmo empregador não faz com que ele se torne suspeito para testemunhar em juízo a favor da parte contrária arrolado pela parte contrária a quem dissesse aqui que o empregado que a juíza a ação em face do empregador não teria essa isenção de ânimo por se tornar inimigo do seu antigo empregador entretanto isso seria de poder mais imaginar uma existência de má fé ou um vício aqui na manifestação daquela declaração daquela testemunha em juízo e como se presume a boa fé como se presume a prática de atos de acordo com o ordenamento jurídico e sobretudo considerando que essa hipótese não é prevista em lei como hipótese de suspeição da testemunha o TST entendeu por bem editar essa súmula 357 e é exatamente o entendimento que predomina o fato de ter ajuizado ou de ainda ter demanda em face do empregador não torna a testemunha suspeita portanto ela pode tranquilamente prestar o seu depoimento em juízo evidentemente ficando sujeita aqui às penalidades inclusive criminais em caso de prática de crime de falso testemunho é possível na justiça em sede de audiência que haja um incidente da contradita da testemunha a contradita aqui nada mais é de que o procedimento de impugnação de uma das partes em relação a oitiva da testemunha indicada pela outra parte é quando o autor ou réu pouco importa que impugna o compromisso que eventualmente seja estabelecido da testemunha indicada pela parte contrária de dizer a verdade em juízo aqui a parte diz olha a testemunha que foi indicada pela outra parte não tem isenção de ânimo para depor é um procedimento previsto lá no CPC de 2015 agora atenção essa contradita deve necessariamente ser apresentada após a qualificação da parte e antes que ela preste o compromisso porque prezados ultrapassar desse momento se a testemunha prestar o compromisso e dizer a verdade não é possível posteriormente descompromissá-la o que vai ser possível é o juiz valorar essa prova posteriormente estaremos no campo da valoração da prova mas a prova em si já foi admitida a sua produção logo aqui não é possível descompromissar essa testemunha se for verificado de fato que aquela parte ali que aquela pessoa indicada como testemunha não tem isenção de ânimo para depor o juiz pode entretanto ouvi-la como informante prezados e sendo como informante muita atenção não se toma compromisso do informante esse informante vai ser ouvido e o juiz vai conferir o valor que possa esse depoimento merecer de acordo com as demais provas produzidas nos autos muita atenção tem muitas questões que dizem que quando se verifica alguma hipótese de impedimento para a testemunha prestar o seu compromisso legal e dizer a verdade que ainda assim como informante o juiz deve compromissá-la essas assertivas estão incorretas no que diz respeito ao número de testemunhas tratando-se de rito ordinário e sumário são até três testemunhas inquérito para apuração em falta grave é admissível até seis testemunhas e se se tratar de rito sumaríssimo nós temos aqui no máximo duas testemunhas para cada parte por ser um processo mais simples um procedimento mais simples avançando aqui agora para a prova documental documento aqui entendido como qualquer coisa que possa representar um fato pode ser uma mídia pode ser um papel pode ser qualquer instrumento que cristalize uma informação os documentos são via de regra juntados com a petição inicial e com a defesa a aplicação aqui dos artigos 787 e 844 da CLT e também dos artigos 434 e 435 do CPC 2015 é possível a juntada posterior sim em hipóteses excepcionais quando for para fazer contraprova quando for para se referir a fato superveniente a fato posterior e também quando a parte comprovar que só teve contato com esse documento em um momento posterior hipótese que o juiz vai verificar essa alegação da parte aqui à luz do princípio da boa-fé processual à luz do princípio da cooperação processual mas atenção em sede recursal segundo a súmula 8 do PST essa juntada de documento é admitida apenas em caráter excepcional se se tratar de documento em cópia e for comum as partes não é preciso autenticar o mesmo se diga se se referir a documento declarado autêntico pelo próprio advogado aqui o advogado se responsabiliza pela veracidade daqueles documentos e declara que eles são verdadeiros e poderá posteriormente estar sujeito às consequências finais caso arque caso falte com a verdade sendo possível inclusive a instauração aqui do procedimento de incidente de falsidade documental previsto no CPC de 2015 no que diz respeito a prova pericial já havíamos falando anteriormente no momento e no bloco que tratamos de horários periciais a perícia cabível para uma verificação por um procedimento técnico quando a prova do fato dependeria do conhecimento técnico ou de perito é admissível a prova pericial que pode ser um exame ou vistoria uma avaliação conforme está lá no artigo 156 do CPC de 2015 o procedimento de escolha regrado também atualmente no CPC que prevê um cadastro de peritos no âmbito de cada tribunal em que vai haver aqui uma alternância dos peritos que são nomeados para a produção desse meio de prova e o próprio CPC no artigo 464 que é muito importante traz a hipótese de indeferimento dessa prova pericial quando a verificação foi impraticável quando a prova puder ser produzida por outro meio enfim quando o conhecimento para a constatação daquele fato não depender de uma prova pericial vale destacar aqui que também é possível indeferir a prova pericial de acordo com o TST quando a parte reclamada quando a empresa já paga espontaneamente o adicional de periculosidade por exemplo nesse caso aqui não há por que se exigir a prova pericial já embora a gente vai ver que há exigência em lei em regra para a produção dessa prova quando se alega insalubridade ou periculosidade se a parte paga espontaneamente esse adicional se entende que essa prova pericial ela é desnecessária o artigo 465 do CPC de 2015 trata do procedimento de apresentação de quesitos e de assistente técnico e também de impugnação ao perito nomeado pelo juiz diz que no prazo de 15 dias as partes podem impugnar o perito nomeado pelo juiz podem também apresentar quesitos para esse perito e podem também indicar assistente técnico um profissional que irá auxiliá-las irá auxiliar as partes na produção daquela prova em juízo como eu já havia mencionado anteriormente alguns fatos dependem necessariamente de prova pericial aqui vale destacar o que está no artigo 195 do da CLT que diz que em regra prova pericial é obrigatória para verificação de insalubridade e periclosidade mas se o local estiver desativado se houver pagamento espontâneo do adicional conforme vimos anteriormente essa prova fica dispensada e mais essa prova para verificação da insalubridade ou periclosidade pode ser feita tanto por perito tanto por médico do trabalho como por engenheiro do trabalho e uma vez confeccionada confeccionado o laudo pericial o artigo 479 do CPC 2015 deixa claro que não há vinculação do juiz em relação ao que foi decidido pelo perito por mais que isso gere um certo questionamento e gere uma certa curiosidade mas de fato o perito define a questão técnica mas a decisão é sempre final é sempre do magistrado no que diz respeito aos honorários periciais nós vimos anteriormente que os honorários periciais são custeados pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia ainda que beneficiada a justiça gratuita vimos também que a reforma trabalhista vedou a antecipação de honorários periciais como obrigatoriedade para a perícia permitiu parcelamento de perícia e segundo a literalidade do que está lá no artigo 790 parágrafo 4 é possível compensar o crédito que o trabalhador percebeu a título de verba trabalhista destinando esses valores para pagamento do perito entretanto na linha do que eu já mencionei anteriormente compreendo que essa compensação não é matemática e o trabalhador só pagará os valores referentes aos honorários se for revogar a justiça gratuita entretanto a literalidade é no sentido de que a verba que o trabalhador perceber a título de processo do trabalho será destinada para pagamento de honorários periciais apenas se sobejar se o crédito sobejar ao valor devido ao perito é que o trabalhador receberá algum tipo de valor quando o juiz fixar honorários periciais devem observar a tabela do conselho superior da justiça do trabalho em se tratando de honorários do assistente técnico súmula 341 a responsabilidade é da parte que indicou o assistente técnico e não da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia avançando aqui no que diz respeito a inspeção judicial é de prova muito incomum muito raro de acontecer em que o magistrado se desloca para o local da coisa que a pessoa ou a coisa enfim em que eles estão localizados para de fato verificar em loco as condições enfáticas alegadas pelas partes é importante destacar que as partes sempre tem direito a assistirem a inspeção ou seja o CPC artigo 483 parágrafo único prevê com o direito da parte o exercício do contraditório no momento da realização da inspeção judicial logo a norma não permite o contraditório pós-tergado no caso da inspeção judicial quanto a prova emprestada em verdade não é um meio de prova não se trata de um meio de prova mas sim da autorização agora prevista em lei para transladar transportar a prova de um processo para outro processo devendo aqui o juiz zelar pela ideia do contraditório e o juiz que recebeu essa prova transportada no processo ele não fica vinculada a valoração realizada pela prova pelo juiz original isso aqui está atualmente no artigo 372 do CPC de 2015 tratando agora das máximas de experiência indícios e presunções máximas de experiência elas decorrem da observação pelo magistrado do que ordinariamente acontece e são aquelas aqueles conhecimentos culturais do magistrado de vivência de vida realmente que lhe levam a convicção acerca da veracidade ou da probabilidade de uma alegação da parte severossímil ou inverossímil se refere a alegações relativas a danos morais assérios sexuais as circunstâncias que ocorrem durante o vínculo de emprego o juiz sempre se utiliza dessa observação do que ordinariamente acontece com uma ferramenta como um instrumento para decidir as questões que lhe são submetidas isso está lá previsto nos artigos 375 do CPC e também no artigo 852 da CLT as máximas de experiência como eu falei auxiliam o juiz na solução na melhor solução no melhor enquadramento fático para os fatos ali narrados pela parte autora e pela parte ré dando credibilidade de acordo com o que ordinariamente acontece os indícios previstos no colo e processo penal são os fatos que uma vez provado levam a concluir que outro fato também foi provado também aconteceu não sendo na verdade um meio de prova é na verdade um instrumento uma ferramenta utilizada pelo magistrado na valoração da prova o mesmo se diga em relação a presunção que também não é um meio de prova mas é um raciocínio que o magistrado faz no curso do processo para atribuir valor ou não as alegações de fato ali apontadas pelas partes nesse partícula aqui vale lembrar lá da súmula do TST que prevê que há uma ideia de presunção de nulidade da dispensa do empregado quando esse empregado ele tem uma doença que é contagiosa que gera um estigma ou preconceito se entende que a dispensa é abusiva decorreu de um ato ali praticado para violar um direito fundamental do trabalhador portanto seria nula muita atenção a essa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho por fim uma questão que eu trouxe para vocês aqui que pede alternativa correta no que diz respeito às provas que na letra A diz que o depoimento das partes testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por intérprete e que esse intérprete será custeado pela união alternativa falsa porque o custeio será a princípio pela parte interessada a letra B diz que as partes e testemunhas serão queridas diretamente pelas partes diretamente pelo juiz alternativa estar as partes e testemunhas serão queridas diretamente pelas partes alternativa estar incorreta porque no processo de trabalho o testemunha entende que o artigo 820 exige que as perguntas passem pelo magistrado a letra C diz que as testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço ocasionadas pelo seu comparecimento para depor apenas quando convocadas pelo juiz alternativa falsa pois ainda que a testemunha compareça voluntariamente ou seja não haja convocação pelo juiz ela não pode ter seu valor descontado a letra D diz que a testemunha que for parente até terceiro grau civil de qualquer das partes prestará compromisso não prestará compromisso essa testemunha poderá ser ouvida apenas como informante porque dado o grau de parentesco com a parte a letra E que é a correta diz que o juiz bargue os peritos compromissados ou os técnicos e vai rubricar os laudos a que eles juntarem aos autos um procedimento previsto em lei mas ainda que deixou de ser utilizado na prática até mesmo pela sistemática do processo judicial eletrônico eram essas considerações desse bloco bons estudos para vocês fica à disposição para eventuais dúvidas questionamentos enfim tirar de dúvidas qualquer coisa que se diga respeito ao direito do processo ao trabalho no chat no canal de diálogo do nosso SES um abraço bons estudos e até a próxima